O uso do acento grave indicativo de crase ou não está incorreto. A partir desse método dos 50, nós vamos chegar à interpretação da questão. Então, é o uso incorreto, gente, o uso incorreto, o uso incorreto. Por estudar, revisar e exercitar o nosso método R, eu sei que devo observar, como vimos agora há pouco na teoria, a questão de mau emprego, de não uso do sinal indicativo de crase. Primeiro, vou à feira. Aqui eu tenho dois recursos para avaliar se esse é a feira, tem ou não tem sinal de crase. Vou à feira, volto da feira, volto da, crase A. Ou substituir a palavra feminina feira pela masculina mercado. Vou ao mercado, ao na referência masculina, crase na referência feminina. Então, aqui tudo bem. Tem, sim, o sinal indicativo de crase. Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. Esse às vezes aqui é uma expressão Deixa eu melhorar aqui. Voltando. É uma expressão Adverbial Feminina. E nas expressões adverbiais femininas, teremos o sinal indicativo de crase. Às vezes, é uma expressão adverbial feminina temporal, idealizadora de tempo. Então, teremos, sim, o sinal indicativo de crase. Então, certa a opção B. Opção C. Não devemos fazer referências. Quem faz referência, faz referência a algo ou a alguém. Este substantivo aqui, referências, pede a preposição A. A preposição A se une ao A que inicia o pronome demonstrativo àqueles, resultará no sinal indicativo de crase. Então, a opção C está correta. Sairemos às 5 horas da manhã. Opa! Você vê aqui 5 horas da manhã. Se pintar dúvida com relação à crase em hora, troque sempre por meio-dia. Meio-dia, expressão masculina. Sairemos ao meio-dia ou sairemos ao meio-dia? Sairemos ao meio-dia. Olha aqui, meu povo. Ao na referência masculina, o dia, então crase na referência feminina. Então, para tirar dúvida, e em situação de hora, com ou sem sinal de crase, troque sempre a hora em questão por meio-dia. Se houver ao na referência a meio-dia, haverá sinal de crase na referência a hora em questão. Tudo bem? E aí? Isto não seria útil a ela. Opa! Opa! Pronome pessoal. Como vimos, diante de pronome pessoal, não haverá sinal de crase. Então, uso incorreto está na opção E. Uso incorreto está na opção E. Opa! Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Então, se liga na parada aqui, o papel é reto, edital na praça, o papel é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PM. O módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PMERG, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí, tá? Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço, ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas, com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, saiu o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né, cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.